Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na oração do dia, oração poderosa de força e proteção. Ó Deus, Pai amoroso, rogamos por Tua força e proteção em nossas vidas. 4. Fortalece-nos diante das adversidades, ilumine os nossos caminhos e dá-nos coragem para enfrentarmos os nossos medos. 5. Pois sabemos que, com Tua presença, somos capazes de superar quaisquer obstáculos e vencer todas as batalhas. 6. Senhor, pedimos-te que estejas conosco a cada momento. 7. Protege-nos de todo o mal e afasta-nos daqueles que desejam nos prejudicar. 7. Que a Tua luz esteja sempre presente em nossos corações, nos guiando pelo caminho da retidão e da justiça. 8. E que a Tua misericórdia nos conceda a força necessária para sermos exemplos de amor e compaixão para aqueles que nos cercam. 9. Ó Pai Celestial, agradecemos pela Tua infinita bondade e por cuidares de nós. 9. Que o Teu amor nos envolva, nos fortaleça e nos proteja em todos os momentos de nossas vidas. 10. Que a Tua presença nos traga paz, segurança e confiança. 10. E que possamos viver sempre sob a Tua proteção e bênçãos. 10. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. 11. Todos os dias 12. Amém. 13. Amém. 15. Amém. 16. Amém.